Opa, aqui é a Caminha, e esse aqui é o vídeo surpresa que eu tava falando no vídeo passado. O ceifador aqui, como eu já falei várias vezes, ele é da guilda do Juninho, do Aqui é o Juninho, do canal Aqui é o Juninho. E o Juninho vai tá logando aí pra gente tá fazendo a OD2 juntos. A Nil pegou a nível 38, então ela só pode fazer a OD da normal, a hard só no nível 54. Nossos cachorros tão alvoroçados. Só esperar o Juninho logar mesmo, tô conversando com ele aqui pelo Discord. Eu não sei se ele vai entrar na call, eu vou combinar isso depois, mas eu já tô aqui na call. Talvez não dê pra ouvir a conversa, eu vou tentar gravar porque eu tô pelo celular. Eu, como eu tô sem headphone, eu não consigo plugar no computador. Vai ficar aquele fio feio passando aí, eu prefiro ficar assim, mais neutro. Mas eu vou tentar usar um aplicativo aqui do celular pra gravar a call se ele vier entrar. Então eu vou botar aqui o play pra gravar. É, então não vai dar pra gravar. Mas eu vou continuar aqui na call. Se ele entrar a gente faz, se não... Vai ser só pelo jogo mesmo. Então fica aí a dica. Se quiser entrar no clã do Juninho e tiver vaga. É só ser brasileiro e ser ativo no jogo. Você é aceito lá no clã dele. Opa. Olá, tá me ouvindo? O Cifadão me chamou aqui pro clã. Tem uma galera querendo ir. Tem o Death Malouco. Dart Malouco. E o Ricardito Game. A gente tá aqui. Não, ele tá aqui. Ele vai na UD. No caso, ele precisa da UD. Por que chama... Dois. Dois. Deve estar até aqui. Não, ele chegou aqui agora. Deixa eu ver. É, ele me ajuda na... Nas quartas, ele me ajudou na... Na RP1. Cadê o outro? Ixi. Tô em... Acho que eu fiz besteira. Não, foi certo. Um, dois, três... Ih, rapaz, será que tem mais alguém? Não, o Nick parece que tá ocupado. Eu tava falando... Eu tava falando... É, mas ele falou que as coisas estão corridas lá. Tava falando com ele hoje. Não, dois. Caramba, vai dar ruim. Não, Hayato. Eu só conheço o canal. E conheço por terceiros. Me apresentaram... O canal do cara. Socorro. Tá cheio, gente. Ah, tá aqui. Já tem... Deixa eu pedir pra lá. Você tá perto? Não, o meu chá é a Camille. Esse... É, esse... Sim, pra... Pra fazer essa série de vídeos. Quando ele chegar nos 60... Eu vou continuar jogando com ele, mas ele vai ser voltado pra PVP. É, tô fazendo ela crítica. Talvez eu mude pra Speed, mas só pra pegar itens na CCBD, mas... O foco é crítico. É, eu vou continuar! É. É. Que bom que são ativos, né? Aqui eu tô usando o Camtasia, que pra mim tá sendo o melhor, porque eu consigo dar pausa e sempre precisar ficar cortando. Só corto quando é necessário. Já o safador me chamou. Pode entrar? Já ligou o gravador? Bora então. Então galera, eu vou entrar aqui. Não é normal, como eu já falei, não tem nível. A gente vai entrar aí com o clã do Juninho. Praticamente vamos rolar, são 2,60. E o resto peão, 41, eu 38 e o Ricardo 30. Vou pegar aqui a porta, que eu já tinha pego lá de trás. Lá de fora do robô e do homem. Tu é chefe, né? Grande chefe, grande chefe mesmo. Eita. Só esqueci de me buffar. O bom é o stun, né, em área. Ótimo tanque, só que dano... falta dano. Que dano... Ai, fio isso aqui. Bate, bate. É isso que eu ia botar agora aqui Quando vier raro Não foi bom, né? Vixi Achei o raro fundo Não, é que são quatro São cinco É, mas meu mesmo são dois Tem cada minha irmã que tá em Natal É, o da minha mãe é o único de raça E os dois viram atuação Acho que eu vou dar muito trabalho Se você não tiver condição Nem adianta pegar O que é que eu vou dar? O que é isso? E aí E aí Fato Eu sei como é Ah, vai O doce faz o que? Você perde em defesa? A defesa dele Fato 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 Ah, então parei Vamos ver agora Agora foi O que está atrás O que é isso? 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 Ele morreu Ele morreu Olha o foco de 13 Nível 42 Foco de 13 Isso aí 42 Para mim era a partir Não é não, né? Se pegar raro Ah, então tem que deixar no lendário Já foi Não sei onde cheguei Não tem neve Peguei 38 Hoje Tem o que? Tem o que? Tem o... Tem o... Eu tenho o... Cristal Está no... Normal Tphrase no う Nem que brilho Tem que ser o que é? Tem o tramo? Tem que ser Não é um tramo? Ah, não consigo abrir Não há quest, eu acho que entrega na cidade Mas eu vou entregar depois Eu vou... Já, dos dois que eu estava aí Tá, já peguei Eu estou indo para o lado errado Meu Deus, eu estou bugada Deixa eu ver aqui Ah, é porque eu estou renderizando o vídeo e gravando Porque você não vai Vai explodir Tem um menino aqui É, que pergunta Eu tenho ouvido isso muito Até que eu gravei É, ele falou que ele não está logado Aqui no Discord porque Laga Aproveitava para ver Não, não pode Nem nada que for Eu fazia Taekwondo Aí um de O código do Harondo Era Vamos ver se eu vou lembrar Ah, eu sabia não Deixa eu ver se eu não pensei não Acho que eu só reparo os cômicos Aquele porquinho chamado Peida Eu só reparo esses cômicos Ah, estou ligada Sim É É um urso, não é? Ah, estou ligada Caraca, eu tinha reparado não Caraca, verdade Agora você falou É até onde ficam os hipopótamos E em que a gente tem que lá matar eles E os hipopótamos Tem o sapo também O punhado dos sapos Vem tudo para cima de você Vem tudo para cima de você Vem os três móveis Comer teu couro Vamos aqui Eu vou pegar aqui o cristão Esse aqui É esse O que é isso? Eu não me preocupe muito Ah, a galera fica nessa febre Quem pega O que é isso? O que é isso? Aperte o fogo no PC. Esse povo sabe que a gente vai na TMQ2? Deixa eu mandar aqui. Ah beleza. Caramba, ele sabe. Poxa. Tá bom. Opa. Tem um deus aqui cara, na frente da TMQ2. O cara deve ser o mais quente. Não, acho que ele é o mais 13. Caraca mano. E ele é muito rápido, já foi. Meu Deus. O que que aconteceu aqui? Ele foi embora. Ele foi embora. Caraca. Esse cara aí ó. Esse cara é insano cara. Olha isso. Caraca. O cara é insano. Meu escote até explode quando eu olho pra ele. Olha isso. É... Esquiva. 1530. Tá cheio de ass... Caraca mano. Que isso. Mas é insano. Falta um. Falta um. Eu do ceifador. Falta o ricardito game. Tem patch. Eu tenho que comprar um. Quer dizer, eu tenho que comprar um e ter sorte pra tirar o... O TP. Ah ele. Ele é fighter. Ah ele. Tem... Não tem TP. Não. Eu vou... Não. Vou pegar... A quest da hard. Eu vou pegar a quest da... E vou... Mas a gente vai fazer a normal. Porque eu só tenho... O cristal da normal. Mas aí quando voltar. Se quiser fazer a hard. Eu vou ter o cristal. Não. 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 Os cara não vai de pedir guilders né. Ai meu Deus. A minha é tá. A minha tá quase falindo. Por isso que eu só recomendo. Eu recomendo a Hellfire. Tô recomendando a sua. E a do... A do Nicker Que é a evolução do Zed Já apareceu também aí nos vídeos Eu sei gravar o vídeo, eu sei Porque eu tenho que postar ainda hoje Mas vamos fazendo aí Depois eu viro a noite aqui E posto amanhã de manhã O povo já tá acostumado com meus atrasos? Eu sei como é Não sei como é Ser Chefe de família, mas A história de chegar cansado Sem cabeça, né? Aí fica jogando no automático Enquanto tá pensando nos problemas Acho que é normal Ah lá, falando no Dagi do Pico Ela tava falando Aí eu tava falando com ele também Que não devia ter Dagi exclusivo Tipo O Dagi quer equipar em humano Podia equipar em Namek Até porque é só Justamente E ele mesmo falou que Queria equipar o Dagi do Yantia No Namek dele E não pode Porque é exclusivo pra humano É verdade Justamente Daqui a pouco Vai ter Dagi da Katsuki É Vai ter o Dagi da Katsuki Oh meu Deus Eu vou te dar o Lida Eu vou te dar o Lida aí Pra você ajeitar o O Drop Já que eu não consegui Falhei miseravelmente É, mas antes tava do Harry Não foi Pegaram lá o bagulho Harry Eu não dei o Keep Caraca, tem um Piratinha aqui Pirata aqui No cenário No cenário Pirata Não Pirata Oh no Eu vou te ignorar esse cara Eu tenho certeza Que você escutou Deixa eu avançar aí Cadê ele aqui? Cadê ele aqui Caramba, tem Ah, é um Krayne, né? Ah, é um Krayne Não tô vendo a pessoa Atacar de longe Assim é o Gaydre Gaydre Etch Etch é por nono, né? Etch Aham Tipo Dragon Ball Tipo Dragon Ball Nos seus tempos Seus tempos iniciais Aliás Tinha a Bulma Sem calcinha Tem um episódio Censurado dela Aham Peraí que Não é pra quem Não sei se eu devia Tá seguindo essa pessoa Ou se eu devia Tá caçando os outros Mas eu vou seguir aqui Porque vai que eu ajudo Ah, o Gaydre Gaydre É, eu aprendi Ele vai matar sozinho Então deixa eu matar ali Essa porra vai Matar a gente Dessa vez foi mais rápido Consegui quem sabe jogar Ah, da outra vez Faltou dois minutos Pra pegar tudo Era dois minutos e um Sim Aí o Aí o amigo Saiu avançando Nos ferrou a galerinha Aí Summonou Summonou a galera Ali Aí eu escrevi Não Ah, não Puxei Ah, só puxei Ah, só puxei Não Que bom Ah, LP Ah, droga Ah é, a bota Caiu aí 13 demais Nível 38 A camisa LP 19 É neto Bora Isso é lendário As classes As classes de imagens São insanas Tenho só uma ultimate Mas é pura Pura buff Ela não tem nem o spin Ela não tem nem spin É só pra O pau É porque eu É porque eu não gostei muito Do Eu não gostei muito Do ultimate Eu achei o spin É porque Pra jogar direito Com ele Você tem que equipar ele bem Como assim? Oh, você tá falando de agro Ah é? Não sabia Eu não sabia disso Curiosidade Então você tem que jogar Com som abaixo Do que você jogaria Que fosse com o humano Caramba É, mas pra mim Era só um detalhe Não O que fosse efetivo No jogo Sim Sim, no desenho Pra mim Era só um detalhe Isso Mas aí Você tá falando Trouxer isso pro jogo Caramba Que louco Sabia não Na verdade É Eu sei Falou que só ele É de súbia Ah, a Dorina Fica me dando Ah, a Dorina É daí Então Fica me dando Dinheiro Fica me É, fica me dando Um monte de coisa Caramba Que é a Dorina Do nada Do nada Então Acho que ela Porque ela me deu Caiu no bait Caiu no bait Caiu no bait Chimales entenderam É Ah, meu Deus Cortou É, o meu caso Com meus outros personagens É pra Ah, então não era eu Ou eu buguei Sei lá Porque eu apertei Tanta coisa É porque Quando eu troquei Travou É Eu vou Eu acho que eu vou Botar um dual cliente No outro vídeo Eu falei que Esse aqui era o Gohan Mas eu vou Cair dali Ele só aparece na história Meu Deus Meu Deus Não, eu faço isso É, o último episódio Que eu vi Foi do Super Ai, caiu uma luva louca Aí Foi aí Apareceu a Apareceu a animação Eu também Passava na band A tardinha Eu tinha o que? Sete, seis anos de idade Porém Por causa do Do irmão Do Do meu amigo Do meu primo, aliás O mais velho E meu irmão Também acompanhava Só que meu irmão Começou a acompanhar Do Z O Z Madin Saga Madin Já É loucura, né? Mas assistir Tudo Eita, meu É um brinco, né? Vamos botar aqui Tá dando EP Ah, acessório Não tá valendo Cadê Tamo lá É, o dedo é do cara Foi aqui Foi Completou a quest Pra hard O guarda-ou Não Esse bug Louco aí, não Acho que Era por isso Que o pessoal Conseguia a animação Sessenta Setenta Esses bug Louco aí É por isso que o pessoal Tá furiosamente Pedindo reset Do Geo de novo Por conta A verdade A gente não entende nada Eu sei Eu sei que eu não quero Porque vai acontecer Tudo de novo Se fosse promessa Tipo Vai resetar E nunca mais vai acontecer Aí Ninguém garante Tá Mas a proposta dele Era lançar O 70 sem bug Só que eu achei Desnecessário A gente jogou Até o 30 Com bugs A gente jogou Até o 45 Com bugs A gente tá jogando 60 com bugs O que que custa Lançar os 70 E a gente tá em beta A gente não tá No oficial A gente tá em 8 8 meses em beta Mais de 8 meses Então o vídeo foi esse O vídeo surpresa Que eu tava falando Vai sair Dessa No sábado A tardinha Antes ou depois De que a minha luz Eu vou tá vendo aí Como é que vai ser Deixa seu gostei Pra ajudar Na divulgação Aqui do canal No youtube Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Deixa um comentário aí Com sugestão Reclamação Dúvidas Eu vou tá respondendo aí Me ajuda a melhorar aí A saga da Newtian Pra gente fazer aí Uma série bem divertida Bem legal Dinâmica E é isso Obrigada por ter assistido Ah é Antes Obrigado Juninho Pela participação Não deu pra gravar O áudio do discord Porque Eu tô sem headphone Como eu já falei Mas obrigado aí Juninho Pela Pela parceria E você também deve ver Esse vídeo lá No canal dele Você gravou também né Então você também Vai ver esse vídeo lá Então é isso Obrigada por ter assistido Até a próxima Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto